Um povo que serve a Deus na terra e que louve e glorifica este grande e poderoso Deus, buscando a palavra em todo o tempo, aqui, ali, sempre saindo das casas de orações com a resposta de Deus, com uma fé viva e certeza de vencer, recebendo sempre o alerta pela palavra de Deus. É necessário que, advertidos de perigos, todos se preparem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E por as ovelhas, a sua direita, mas os bodes, a esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda, Apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno. Quantas vezes já ouvimos falar daquele grande e glorioso dia da vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento. Alguns acreditam, outros não. Porém, lamentavelmente, quantos estão despercebidos, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, despertai, despertai, moradores da terra. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus já está às portas para buscar a sua igreja. Pare por um momento e pense um pouco. Diz-se o salmista, acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. Quando menos esperamos, tudo se acabará. E quando terminar os teus dias, quase ser a tua sorte. Será na vida com Cristo, ou no castigo eterno? Ainda há tempo, pois o fôlego de vida ainda está em tuas narinas. Se te arrependeres, bem-se te dará dos céus. Amanhã poderá ser muito tarde. Ouça agora, e pense na vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que está perto em acontecer. No tempo exato e preciso, sim, Cristo virá. Aí vem o Esposo, sai-lhe ao encontro. Cumprirá o que Jesus disse aos seus discípulos. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então dirá o povo de Deus, compensou servir a Deus na terra. Compensou renunciar ao mundo. Compensou congregar e buscar a palavra. Compensou orar e esperar em Deus, sem nunca desanimar. Eis a vitória dos justos chegando, e cumprirá mais esta brilhante profecia, o arrebatamento da igreja. Em muitos lugares, milhares de pessoas aparecerão. notícias e preocupações. E alguém perguntando, o que está acontecendo? Agonia e desespero. Demasiado tarde, para os que não buscaram refúgio em Jesus Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Bem-aventurado os que ouvem, e guardam as profecias deste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. 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 Obrigado.